Fala galera, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal e nesse vídeo nós vamos falar de um assunto um pouco interessante. Muita gente me pergunta, tem essa dúvida, placa de som externa, vale a pena? Não vale? Pra que serve isso aqui? Pessoal, quero passar pra vocês a minha experiência de uso de bons anos aí, eu uso placa de som como essa desde 2015, tá bom? Então quero passar a minha experiência de uso pra vocês sobre o que uma placa de som como essa muda. Inicialmente, quando eu comecei a pesquisar sobre placa de som, eu falei com o meu amigo Igor, inclusive ele já tinha há muito tempo, eu perguntei, Igor, o que muda isso aí? Porque assim, teve uma época em que eu fiquei um pouquinho tarado em qualidade sonora. O que significa? Eu comecei atrás de um bom fone de ouvido, ou fosse um headset, comecei a descobrir que as coisas nesse mundo são muito caras também e não tinha muitas condições. Então na época, lá pra 2015, 2016, eu comprei de um amigo meu, o Carlos, o Carlão, um Sennheiser HD 558 com esse Zemmik aqui. Tinha comprado um kitzinho dele lá, ele usava esse setup aqui. Depois eu acabei comprando, do amigo meu, o Renan, essa placa de som, né? Eu acabei pagando na época R$250,00 dele, que era o preço que ela era encontrada geralmente no mercado livre, tá? Semi nova. Uma outra coisa que eu já quero adiantar pra vocês, não compensa comprar placa de som desse tipo, nova. Então tente achar semi nova, no mercado livre, com um bom estado de conservação. Por quê? Uma como essa, eu acho que essa nem acha mais, mas uma similar é quase R$1.000,00. No mercado livre tem gente que vende por R$300,00 a R$500,00 até R$600,00. Basta fazer uma busca. Antes de acabar esse vídeo, no finalzinho, a gente vai sentar no PC e eu vou dar uma olhada no mercado livre pra mostrar pra vocês as que tem lá no momento e como buscar uma placa de som como essa, tá? Mas continuando, eu comprei um HD558 e aí eu queria mais, assim, eu não sabia o que eu queria, entendeu? Eu não sabia o que isso aqui podia proporcionar. Eu achava que, tipo assim, se eu comprasse uma placa de som, eu ia ter mais qualidade sonora só. Tipo assim, eu conseguia escutar todos os instrumentos de uma música tocando na minha orelha, enfim. Só que, claro que não é só a placa de som que depende disso. Você teria que baixar uma música em alta qualidade, aquele negócio de FLAC, eu acho que é isso aí, o formato, enfim. Uma série de coisas pra que você pudesse começar a entrar nesse mundo de audiófilo, assim por dizer, tá bom? Então, assim, na realidade, eu acabei não ficando tão tarado nisso, tá? Eu acabei focando mais em jogo, focando mais em escutar música mesmo, na boa, sem ficar grilado, sem ficar preocupado com coisa desnecessária. Então, desde que eu comprei essa placa de som, já tem bons anos aqui, eu passei a utilizar ela e eu vi a diferença brutal que faz. Essa placa de som, eu vou mostrar pra vocês aqui agora de pertinho, ó, vamos olhar de perto. Essa placa de som, vocês estão vendo as interfaces dela aqui? Nós temos, então, ó, microfone, saída pra fone de ouvido amplificada, nesse conector aqui, entre aspas, banhado a ouro. Temos aqui a saída comum aí pra áudio, que seria pra ligar em caixas de som que tem amplificação própria. Aí teria subwoofer, canal central, entrada e saída de áudio ótico, pessoal. Então, vocês viram quantas opções tem. Tem também aqui nessa parte a entrada pra você ligar o cabo de áudio do gabinete frontal, né? Só que nesse caso, nessa placa de som, não tem amplificação quando você usa o frontal do gabinete. Esse é um problema. Então, eu comecei a usar essa placa de som e eu pude perceber a diferença que fez em jogos pra mim. Pessoal, foi bem grande, realmente, tá? No sentido de você, por exemplo, num Counter Strike, num CSGO que eu jogava, eu consegui escutar os passos dos inimigos com muita facilidade. Ela tem um feature, tem uma coisa no driver dela, que é um software, um programa que instala no PC, que ele faz várias coisas, que chama Scout Mode, ou seja, quando tá em silêncio, por exemplo, começou o jogo, começou o round ali no CS, você cravou num pixel, ou seja, ficou em silêncio. Ela eleva aqueles volumes que geralmente são mais baixos pra que você possa escutar eles ali num volume maior. Então, você tá lá, cravar de AWP, no fundo, por exemplo, numa varanda lá na Dust 2, o boneco vem se aproximando, a partir do momento em que o barulho do passo dele for audível pro seu boneco dentro do jogo, ela vai te mostrar isso com mais facilidade, com mais qualidade e nitidez sonora, tá? Agora sim, placa de som boa também não faz milagre. Não é em todo fone de ouvido, todo headset que você vai conseguir sentir essa diferença. Outra coisa que muita gente me pergunta, vale a pena investir nisso aqui, ou aquelas plaquinhas USB já valem a pena? Depende, tem plaquinha USB barata, tem placa USB cara, tem da própria Creative, né? Som do Blaster, que é um som do Blaster. Então, assim, depende da plaquinha de som. As baratinhas, essa aqui, dá um show. Outro show que essa daqui dá em qualquer placa de som on-board de qualquer placa-mãe. Até hoje, eu e o Igor, a gente vive procurando. A gente não viu nenhuma placa-mãe que tem um áudio melhor do que isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, tem que levar isso em consideração também. A gente tá falando do software dela. O software dela faz muitas coisas também. Ele até altera só a voz do microfone, coloca, tipo, a voz de um velho, a voz de uma mulher, enfim, coisas brincadeiras aí que dá pra fazer, tá? Uma outra questão importante também. Há um tempo atrás, eu fui na casa do Chevy arrumar o Dual Setup Stream dele, né? O Dual PC Stream dele. Ele tava tendo problemas com o delay de áudio. E aí, eu recomendei pra ele comprar duas placas de som superiores a essa, porque a gente não iria comprar, no caso dele ali usado, ele não tinha problema com dinheiro, com orçamento, tá? Então, eu acabei aproveitando também pra transferir o áudio de um PC de jogo pro PC de stream, tudo via cabo ótico. Então, assim, você pode fazer uma série de coisas com isso aqui. Isso aqui não vai te trazer só uma amplificação pra fone de ouvido, pro seu headset realmente funcionar, né? E quando eu digo realmente funcionar, quer dizer o seguinte, quando eu comprei o Sennheiser 558, liguei no áudio onboard da placa mãe, os alto-falantes dele davam, tipo assim, 30% do volume máximo, quando você colocava em 100% e mesmo assim causava distorção. Eu só pude ouvir realmente o que os alto-falantes do Sennheiser poderiam produzir quando eu usei essa placa de som. Mas ainda daria pra melhorar mais ainda, porque atualmente eu tô usando uma ASUS Zonar Essência STX, que é uma placa de áudio de um amigo meu, o Renan, ele me emprestou. E assim, ela tem vários tipos de amplificação e impedância. Ela sim empurrou 100% ali os alto-falantes do meu game 1. Então assim, pessoal, esse mundo de placa de som é muito interessante pra você que é um pouco mais detalhista, pra você que é um pouco mais chato, pra você que quer se diferenciar dentro de um jogo onde você precisa escutar os passos do inimigo. Isso aqui vai te fazer total diferença, você pode ter certeza do que eu tô te falando. O seu nível de jogo, a sua percepção, ela vai mudar. Então é um investimento que vale a pena. Pra fechar esse vídeo, a gente vai dar uma sentada no PC, eu vou abrir o Mercado Livre e eu vou mostrar pra vocês então as opções que tem nesse momento, no dia de hoje. Hoje é dia 13 do 4, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a maneira de se pesquisar esse produto pra comprar. É claro que é assim, eu vou mostrar as opções de preço do dia de hoje, mas pra comprar da melhor maneira possível, apenas foque no vendedor ter boa reputação, tá? Porque se você comprar por Mercado Pago, Mercado Envios, o produto chega, você testa, tal que você qualifica o dinheiro liberado, tá? Mas tem que testar na hora que chega, porque passa alguns dias e eles já liberam o dinheiro antes, tá? Então fica ligado com isso pra que você tenha uma compra segura. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como não tomar golpe na internet, como fazer compras seguras online. Mas a recomendação que eu dou é essa. Se você tem bala na agulha, compra nova, tem na Kabum, numa boa. Se você quer uma placa de som, mas o orçamento tá um pouco curto, ou então você não vê sentido em comprar uma nova, assim como eu não vi, vou te mostrar agora no Mercado Livre as opções que você tem, tá bom? Vamos dar uma olhadinha e eu também vou mostrar pra vocês na tela um pouquinho aí dessa Asus Zonar Essence STX pra que vocês possam ver que o negócio é cabuloso. Vamos lá então, pessoal. Temos aí Mercado Livre na tela. Como eu falei, aquela ali é uma sonda blaster, que seria o melhor custo-benefício hoje pra você que quer entrar nesse mundo aí de placa de som. Vamos pesquisar aqui, ó. Creative, Creative, Sound Blaster. Beleza? Só coloca esses três, esses três nomes. É como eu falei, tem as USBzinhas, tá? Mas realmente melhor focar na interna, beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos filtrar aqui pro preço, ó. Vamos colocar máximo 600, mínimo 300. É a melhor faixa de preço. De repente você bate o olho nessa aqui, olha, Tito, e essa aqui? Vocês podem ver que ela não tem nem amplificação pra fone de ouvido. Então essa aqui é um modelo que eu não recomendo. É a Audigi, tá? Não é a Sound Blaster. Então vamos lá, vamos rolando pra baixo. Essa XFI também não tem amplificação pra fone de ouvido, então você pode correr dela também. Tá? Aqui a gente tá falando de placa de som pra jogo. Essa aqui é a mesma da minha, porém ela não tem aquela carcaça, tá? Que seria um modelo um pouco mais barato. Aquela carcaça de metal que não muda em nada. Eu já tive uma dessa sem a carcaça de metal. Eu lembro muito bem do tempo que eu usei ela. E ela é idêntica à minha. Tem a mesma amplificação de fone de ouvido, a mesma qualidade, o mesmo driver, o mesmo tudo. Só que o preço não está tão interessante. Ela se trata de um produto novo, 455 reais. Vamos rolar um pouquinho mais pra baixo. Por enquanto nada. Isso é o do dia, né? Isso é o que tem hoje, né, pessoal? Então, talvez a gente não consiga achar alguma coisa interessante. Deixa eu ver essa aqui, XFI, se ela vai ter a amplificação. Não tem muitas fotos por aqui, né? Então não tem detalhes, é melhor a gente não arriscar. Olha só, essa Recon 3D. Mesma coisa que a minha, só não tem a carcaça. O cara tá vendendo aqui 350 reais. Vamos ver reputação. Não tem reputação, né? Lá de Pernambuco, não dá pra gente saber exatamente. Deixa eu ver. Sempre você não tem vendas. Bom, tem um vendedor aí que não dá pra recomendar. Essa aqui seria igual a minha. Outra igual a minha, certo? Temos aí, olha as opções. Olha que bacana. 300 reais. Vendedor Rio de Janeiro sem reputação. Você pode, quem sabe, arriscar aí a compra, tá? E usar o sistema de proteção do mercado livre. E pra caso o produto não chegue, tá bom? Então, é igual a minha, 300 reais. Temos outra aqui igual a minha, 360 reais, né? Tem a carcaça, praticamente igual. Vendedor também sem reputação. Tá um pouquinho difícil hoje, né? A gente encontrar vendedores aí com reputação. Essa aqui do Distrito Federal é aquela sem a carcaça. Será que o vendedor tem uma reputação? É, deve demorar pra enviar, tá? Deve demorar um pouquinho pra postar o produto. Mas funciona. Pelo menos, ela tá na caixinha, né? Ela tá na caixinha. Barulhira lá fora, hein, pessoal? Me desculpa aí. Ela tá na caixinha, então parece que está bem completinha. Parece que está novinha. Essa aqui, a vermelhinha, é que o Igor tinha. É uma das que eu mais gosto, tá? Só que eu acho que em desempenho é a mesma coisa. Por fim aqui, quero mostrar pra vocês o software da Zonar, né? A gente tem aqui controle de efeitos, que se dê equalizador. Mas uma coisa interessante que eu quero já mostrar, ó. Ela quer dar um estralo. Ela quer uma placa de áudio alimentada até por um moleque de energia. Então você troca aqui, ó, as interfaces e as saídas. E olha só, amplificação. Tem o ganho normal, 0 dB, menos 64 ohms. Tem o ganho alto e tem o extra alto. Pra vocês terem ideia, eu não uso no extra alto. O Game One não dá conta. Então eu uso só no ganho alto por aqui. E já fica sensacional, galera. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Vamos procurar aqui no YouTube. Uma música NCS, só pra vocês verem o volume que vai sair aqui do Game One. Eu vou deixar aqui... Ó. Ganho normal. Alto. Extra alto. Os altos falantes não aguentam, cara. Pra vocês terem ideia. Então assim, é realmente sensacional o uso da placa de som. Inclusive pra microfone melhora a qualidade também. Então é isso, pessoal. Pra quem quer uma placa de som? Pra que tipo de pessoa que pode e precisa ter uma placa de som? Quem quer jogar um jogo competitivo? Quer se aprimorar? A percepção dentro do jogo? Escutar passos? Ou mesmo pra quem tem um bom fone de ouvido e quer ali escutar músicas com alta qualidade e fidelidade sonora, tá bom? Espero ter respondido. Do meu ponto de vista, vale muito a pena. Fiquem sempre ligados ali no Mercado Livre, buscando por reputação, buscando por produtos semi-novos ali em bom preço. Eu diria que até 300 reais numa dessas seria um bom preço pra uma placa usada em bom estado. Eu paguei 250 na época, mas o Renan, amigo meu, fez 50 mais barato, porque o preço era 300 normalmente, tá? Mas se você tem interesse, eu espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas. Vale muito a pena. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e mande suas dúvidas aqui nos comentários caso tenha sobrado alguma. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais.